Bom dia, e hoje estamos, temos um jogo maravilhoso, está abrazado, primeiro tempo, vamos ver o que acontece de especial nesse lindo jogo, vai ser o Kazuma contra... Tadamo. Tadamo. Então, bom, eu desejo o ótimo jogo para o Tadamo, o Kazuma é o Oranja e o Tadamo é o Tadamo. Obrigada por você estar assistindo agora, eu quero que deseje um. Ótimo, ótimo, ótimo dia e noite, né? Porque aqui está de noite. Então, eu desejo a você uma ótima noite e fique assistindo esse jogo, fique ligado porque vai dar muita coisa. No intervalo do segundo tempo eu falo com vocês, tá pessoal? Agora é com você, Daniel. Obrigado, essa foi a manela direto aqui do ginásio do Yarmouk, um jogo difícil de jogar o salão. Vai ser contra o Kazuma e o Tadamo e a nossa repórter está lá embaixo. Obrigada pela sua participação e vem nascer. Jogou no Ketan. Tem que vir nesse jogo hoje. Então, bataram 4x4. Agora o jogo vai começar. É o segundo tempo. É. Ele é. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Kazuma. Obrigado. Obrigado.